Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Facele abre vagas para direito, pedagogia e administração. Falta de chuva prejudica pecuaristas. Gasolina pode faltar nos poços do Estado. Hoje é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Esporte é com Altemar Félix. Essas e outras informações você confere agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um drama na vida de motoristas e de donos de poços de combustíveis. Uma notícia está circulando e deixando todos apreensivos. O fato é que pode faltar gasolina nas bombas de todo o Estado. Acompanhe na matéria de Juliana Dias. Você sabia que Linhares corre o risco de ficar sem combustíveis? Não, estou sabendo agora. Não é bom para uma cidade igual a nossa, né? Mas se vier a acontecer, com certeza não vai ser legal, né? Não, eu não estava a fazer essa situação, não. Não sabia, não. Muitos consumidores ainda não sabiam da possibilidade de faltar combustíveis nos postos do município. O colapso no abastecimento está deixando consumidores e donos de postos preocupados. Alguns motoristas tentam se prevenir, enchendo o tanque e economizando o quanto podem. Agora eu vou ter que repensar o meu modo de abastecimento do meu carro, né? Porque eu não costumo encher, até porque a gasolina é quase 4 reais e a gente não costuma encher tudo. Mas como estou sabendo essa informação que você está me dando agora, de repente é uma ideia interessante, né? O temor de faltar combustíveis nas bombas, não só de postos de Linhares como de todo o Estado, é porque a entrega no porto de Vitória não foi feita devido a problemas operacionais ocorridos no navio de distribuição da Petrobras. É, e por conta disso, quem paga a conta é o consumidor. Os preços dos combustíveis tendem a aumentar. Neste posto daqui do município de Linhares, o diesel já teve um reajuste de 3 centavos. E a gasolina comum, que está a 3 reais e 79 centavos, pode chegar a 3 reais e 89 centavos. Empresários estão tendo de buscar com recursos próprios os combustíveis nos portos de outros estados. Mas mesmo assim, ninguém sabe até quando os estoques vão aguentar. E é claro, atender toda a demanda. Nós já estávamos fazendo desde o Natal viagens ao Rio de Janeiro, porém estava segurando, represando, achando que ia normalizar. Mas infelizmente não normalizou. Então tende a vir aí alguns aumentos. Já está caro andar de carro, agora mais do que nunca vale a pena economizar. Devido ao rompimento de uma adutora, os moradores do bairro Canivete e região estavam sem água na manhã desta quarta-feira. O rompimento aconteceu na altura do quilômetro 143, próximo a um motel na BR-101, suspendendo todo o abastecimento. Os funcionários e técnicos do SAIS estiveram no local, abriram uma vala para escoar a água e evitar que ela invadisse a BR. O problema foi sanado por volta das 17 horas. Você acompanha agora a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Meu primeiro filho nasceu no ano passado e está perto de completar sete meses. Vou fazer de tudo para passar para ele os ensinamentos cristãos, a educação, os valores que aprendi com os meus pais. Quando ele estiver maior e me perguntar o que aconteceu no ano que ele nasceu, não vou querer lembrar das tragédias ambientais e dos problemas econômicos e políticos, mas sim de um fato que marcou 2015. O início de um movimento em favor de uma agricultura forte no Espírito Santo. Movimento esse nem maior e nem menor que tantos outros, até quase centenários que existem no nosso Estado e que são a base para o desenvolvimento da atividade. Em vários segmentos da agricultura e da pecuária, temos ótimos exemplos espalhados pelo Estado. Mas o Agricultura Forte nasceu congregando todas as atividades, todas as regiões e todos envolvidos, sejam produtores, empresários, consumidores, profissionais do setor e políticos, unindo todos com o propósito de levar adiante o setor agro, solucionando os problemas existentes e que estão no controle do ser humano, bastando estratégias e vontade de mudança para gerar resultados. No próximo sábado, em São Mateus, o movimento realiza mais um encontro que vai reunir cerca de 160 pessoas que estão na vanguarda do setor rural, com o objetivo de fortalecer o grupo e deliberar pautas relevantes atualmente. Talvez meu filho, no auge da sua curiosidade, me pergunte quando eu contar essa história. Pai, mas você não é produtor rural? Por que está falando tanto disso? É, filho, não sou. Minha vocação e o destino me levou para uma profissão que faço com amor e faço também ligada diretamente ao setor rural, acompanhando de perto o dia a dia do campo e os negócios relacionados e contribuindo com a comunicação rural. Mas, filho, quem dera que nós, não produtores rurais, nos interessássemos a entender pelo menos a metade do que é ser um produtor rural. E, ao entender, nos preocupássemos com a evolução desse setor. Tenho certeza que nossa agricultura seria ainda mais forte. Agricultura forte é sinônimo de cidade desenvolvida, econômica e, principalmente, socialmente. Obrigado, Franco, pelas informações. Agora vamos conferir a previsão do tempo. A quinta-feira vai ser de céu nublado e chuva rápida, em Linhares, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Em Colatina, mínima de 19 e máxima de 36. Em São Mateus, mínima de 22 e máxima de 37. Em Vitória, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Veja a seguir. Falta de chuva prejudica pecuaristas. É um instante só. De volta com o Sim Notícias. Várias propriedades estão sofrendo com a falta de chuvas e com a seca que castiga não só o Norte, mas todo o Espírito Santo. Aqui em Linhares, pecuaristas, além de padecerem com a ausência do capim, ainda enfrentam outros tipos de problemas. A falta de chuva que atinge a região Norte do Espírito Santo traz muitos prejuízos para os pecuaristas, tanto de gado de corte quanto de leite. Alguns produtores não sabem mais o que fazer para dar de alimento para o gado e até mesmo para manter suas propriedades rurais. Tem muita gente matando boi magro porque não tem mais solução, não tem onde botar, não tem comida para dar. E quem está dando ração, esse aí está pagando para ter boi. Por causa da seca, não tem pasto. E sem capim verde, o gado não engorda o suficiente, o que faz a qualidade da carne diminuir e os pecuaristas a perder dinheiro na hora da venda, já que o preço da rouba cai bastante. Mas nem todos os pecuaristas tiveram prejuízos com a falta de chuva. Seu Valdemar é um deles. Devido à localização de sua fazenda, o capim se manteve verde. Fartura de alimento, gado gordo. Eu não tive prejuízo nenhum, porque eu estou na Baixada Sulaca. Eu estou vendendo boi gordo. Eu tenho um boi gordo agora para o carnaval. Então eu não tive prejuízo. Agora quem está na parte alta, não tem mais nada para dar para os bois. Secou tudo, não tem. Esses aí estão totalmente quebrados. É, mas nem tudo são flores para o seu Valdemar. Por mais que a seca não trouxe prejuízos, ele reclama da falta de incentivos do governo na área da pecuária. A gente pode recuperar, mas aí nós dependemos um pouco de ajuda do governo. Não com dinheiro, mas com um incentivo, com um trabalho, com um bom secretário de agricultura, que possa visitar, estar visitando as fazendas e orientando os produtores. Ou, quem sabe, se a gente pudesse fundar uma cooperativa de água pecuária, que a gente pudesse, pelo menos, ter alimento, ter ração, com preço mais baixo para sustentar esse gado de quem não tem pasto. Quem passa por estradas da região norte e extremo norte do estado e observa as fazendas, consegue ver a cena triste, que são os pastos amarelados, queimados pelo sol. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo vestibular da FACEL 2016. A faculdade está ofertando vagas nos cursos de administração, direito e pedagogia, com ingresso para o primeiro ou segundo semestre de 2016, nos turnos vespertino ou noturno. As inscrições vão até o dia 20 de janeiro e devem ser feitas pela internet no site www.faceli.edu.br. Os alunos devem usar as notas obtidas no Enem nos anos 2014 e 2015 para concorrer a uma das vagas. Vamos ver agora como fica o mercado do café. O Arábica Tipo 6 ficou cotado a R$ 467,00. Já o Arábica Tipo 7 a R$ 348,00. O Corilon Tipo 7 a R$ 368,00. É hora do resumo esportivo de hoje, com ele, Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. Muito bem, está começando agora na área de conveniências do posto Interlagos, no maior bairro da cidade, bairro do mesmo nome, ali ao lado do Campo do Vasquinho, uma reunião que visa colocar em prática o projeto de realização da Copa Verão de Futebol Amador de Linhares. A ideia é dos desportistas Ademir Bento e Isaias Gama. Eles alegam que o objetivo é substituir, por enquanto, a Taça Cidade de Linhares, bastante famosa, mas que, neste último ano, não foi realizada. Trata-se, portanto, de um pontapé inicial para o futebol amador de Linhares, temporada 2016. Portanto, vale, pelo menos, a pena participar desta reunião. De volta com o Sim Notícias, o terceiro melhor carnaval do país é o de Vitória. Os desfiles acontecem desde a década de 50. Com o passar dos anos, o carnaval foi se profissionalizando e, hoje, atrai turistas de todos os estados e até do exterior. Este ano, qual a novidade? A transmissão ao vivo para o Brasil inteiro pela Record News, que é parceira da TV Sim. Uma semana antes de o país inteiro cair na folia, Vitória realiza o terceiro melhor carnaval de agremiações do Brasil. Isso mesmo! E a decisão foi acertada. Afinal, desde então, o evento realizado aqui no Sambão do Povo, local construído especificamente para a sua realização, só cresce. A gente sobe um degrau a cada ano, as escolas procurando fazer um grande desfile com o profissionalismo, a iniciativa privada chegando, a televisão chegando, o poder público municipal e estadual contribuindo. Então, não tem com o que, a coisa não dá certo. O carnaval de Vitória é um grande gerador de emprego e renda, além de trazer divisas do turismo para o município de Vitória. A gente trabalha o carnaval de Vitória quase um ano antes, para que ele possa desenvolver as comunidades e construir a bela festa que a gente tem no Sambão do Povo. A profissionalização do carnaval de Vitória é perceptível na avenida. Os desfiles são bem elaborados, com carros alegóricos e fantasias muito bem produzidas. Quem vier à Vitória assistir o desfile de escola de sambas vão tomar um susto com a grandeza do nosso carnaval, porque muitos não conhecem, não sabem nem que em Vitória tem um desfile de escola de samba. E quando chega aqui fica espantado, alegre, com esse grande carnaval que o sambista capixaba, o povo capixaba proporciona para o Brasil. Robson é carnavalesco. Atua desde 1989 nos carnavais do Rio e São Paulo. Estreou no Carnaval de Vitória em 2013, conquistando um ano depois o primeiro lugar com a Escola Boa Vista. Hoje faz parte do Pega no Samba e confirma a qualidade dos desfiles. Não deixa a desejar nem para o Rio nem para São Paulo, né? Porque é um carnaval que está crescendo a cada ano. O terceiro carnaval, o melhor carnaval do Brasil, né? E a cada dia está vindo com mais surpresas e surpreendendo a cada dia mais. Além da qualidade do carnaval, Vitória é uma cidade preparada para receber bem quem vem de fora. Com clima acolhedor, possui vistas de cartão postal. E o turista que vem para o carnaval antecipado acaba encontrando muitas opções de entretenimento. Nós entramos agora entre os dez destinos turísticos mais competitivos do Brasil. Esse ano de 2015, Vitória entrou. Então é uma cidade preparada, com belas praias, com quiosques qualificados, internet nas praias, chuveiros, segurança, né? E para quem não vai poder curtir de perto as escolas de samba capixabas, a Record News vai transmitir ao vivo, nacionalmente, com exclusividade, todo o desfile, mostrando todos os detalhes da festa. A gente é muito feliz, muito grato, por hoje ter a Record News acreditando, apostando no carnaval capixaba. Carnaval é bom, mas vale lembrar que é melhor ainda com segurança. Essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Dê sua sugestão de pauta através do e-mail pautalinhares.redesim.com Acesse nosso Facebook e acompanhe os conteúdos gerados em nossos programas. Ou ligue para o telefone 3373-2000. TV Sim. Linhares se vê aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto